Olá pessoal, pra você que assistiu o meu canal, segunda-feira do cabelo liso e o que teremos hoje? Cabelinho liso, né meu povo? Vamos embora fazer aqui um cabelo com adolescentes, que inclusive tá aniversariando hoje parabéns pra ela, mandem parabéns pra dona Joane quantos anos Joane? 11? 12? 12 anos Joane tá fazendo aqui a Amazon muita gente me pergunta se a Amazon pode ser feita em criança e eu sempre oriento, apesar de ser um produto orgânico, né é uma escova sem formol, eu só indico você usar em criança se for um caso extremo de necessidade, que a criança não tá mais conseguindo pintear o cabelo, né, existem algumas exceções que primeiro a mãe tem que falar com o pediatra se ele liberar e a mãe também autorizar em casos extremos, tá aí sim você pode usar a Amazon, porque eu tô dizendo isso porque criança, né meu povo, é uma fibra capilar totalmente diferente se ela não tiver passado ainda pela... a mocinha, né, como a gente fala ela tem uma fibra, depois que a menina ela menstrua ela tem uma outra fibra, então tudo vai ser alterado a criança ter um cabelo mais delicado, né, por mais que seja cacheado por mais que seja crespo, é diferente de um cabelo de adulto e também o procedimento é demorado pra uma criança estar sentada num salão, né, levando ali temperatura de chapinha no cabelo, processo químico também no cabelo porque por mais orgânica que seja, ela é uma química então assim, eu só recomendo para crianças depois desses requisitos aí, tá, se for extrema necessidade liberado pelo pediatra e liberado também pela mãe é autorizada pela mãe, tá? mas quanto mais vocês puderem aguentar sem colocar química no cabelo da sua criança é muito melhor, né? Joane já é aqui um adolescente e o cabelo dela é um cabelo cacho mas um cacho assim, bem levezinho aquele cabelinho assim, aquele cacho bem fácil de desmanchar é um cabelo fino mas a última progressiva que ela deu já faz algum tempinho e ela acha que não pegou muito bem então vocês vão ver aí a raiz dela bem comprida, tá? hoje a gente está usando a nossa queridinha Amazon Therapy que é uma escova sem formol liberado, né? até mesmo para gestantes depois do terceiro mês se a gestante for liberada pelo seu médico por ela ser orgânica ter os componentes mais suaves os ácidos, elas são extraídas das frutas então, é mais indicado, né? é uma química mais suave que pode ser feita em todo tipo de cabelo, tá? então estou usando aqui a Amazon que vocês já conhecem a minha queridinha Amazon Therapy que alisa desde o cabelo mais difícil de alisar até mesmo os cabelos mais fininhos, tá? o cabelo de Joane tem um cachinho mas é fino até porque ela é adolescente a fibra dela ainda é uma fibra de adolescente então, é... é um cachinho mais suave, né? uma fibra mais fininha o cabelo dela é mais fininho é mais suave mas é cacheadinho, tá certo? é... lavei o cabelo dela vou lavar o cabelo dela eu já apliquei, já acharam a pausa aqui vocês vão ver todo o passo a passo aí e a pausa é de 60 minutinhos e depois o processo que vocês já sabem, né? secar e pranchar e o resultado vocês conferem no final tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, pra não molhar o cabelo dela todo, eu mostrei essa partezinha aí na parte de baixo. Ficou super lisinho, sequei só no jatinho secador, como vocês viram. A Liso também, cabelos super resistentes. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma foto de um cabelo antes e depois, tá? Um cabelo super resistente, a fibra bem grossa. E ela voltou pra mim sábado passado, só pra fazer a coloração. E o cabelo estava tão liso que eu disse, você ainda não lavou? Uma semana depois, ela falou, eu já lavei. É porque tá liso. Então, cabelos super resistentes, né? Cabelos difíceis de alisar, também alisam com a Amazon Therapy. Tempo de pausa, 60 minutos. Pode deixar passar um pouquinho mais de 60 minutos, né? Você vai atendendo uma cliente ou outra e o produto vai ali agindo no cabelo dela. Cabelos mais resistentes, a gente deixa uma porcentagenzinha, acho que uns 10 a 20% do produto no cabelo. Vocês viram também aí no vídeo que eu botei ela pro lavatório, eu tirei só o excesso, né? Espremo ali o cabelo dela um pouquinho. Trago ela de volta pra cadeira. Não precisa ser um lavado bem lavado. A não ser que sejam cabelos com mechas, aí você retira 100%, tá certo? Temperatura, usei na máxima. Cabelo na raiz dela, como tava toda cacheadinha, né? Volumosa, fofa. Usei na temperatura máxima. E as pontinhas, né? Eu dei uma selada bem rapidamente. Não fiz a mesma quantidade de pranchadas que eu dei na raiz. Eu não fiz no comprimento, ok? Como eu tava falando, tem cliente que prefere lavar no mesmo dia. Eu mesmo, quando eu faço meu cabelo, no mesmo dia eu já lavo, né? Porque eu não gosto do meu cabelo pranchado. E a prancha em si, ela deixa o cabelo mais pesado. Tem cabelos que já fica mais pesado com a chapinha, né? Então, se sua cliente preferir lavar no mesmo dia, pode lavar sim. Todas elas perguntam, eu posso lavar com quantos dias? No mesmo dia, se ela quiser, já pode lavar. Não tem uma carência de lavar. Já pode lavar no mesmo dia, tá certo? Lembrando também que a Progressiva Orgânica, que a loja que nos ajuda aqui com esse patrocínio maravilhoso da nossa Amazon Therapy, é a loja oficial onde você encontra os produtos Amazon Therapy, tá? Vou deixar todos os links aqui abaixo e ela nos dá 10% de desconto pra quem colocar o meu cupom LILIANA10. Então, todos os links, telefone, link do Instagram, link do site, aqui abaixo do vídeo, nas informações do vídeo, abaixo, vocês vão encontrar e podem fazer a compra do seu também por lá, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É uma Progressiva aí, também teve o cortezinho de camadas a 45, elevei um pouco mais de 40, quase 90 graus, só pra tirar a pontinha e não mexer tanto no comprimento dela, tá certo? Vocês conferiram também aí o passo a passo do cortezinho. Liliana, quando que eu corto o cabelo? Eu corto antes, eu corto depois? Se a sua cliente for tirar um tamanho considerável de cabelo, então você já tira o tamanho antes da aplicação pra economizar o seu produto. No caso dela, como era só pontinhas, então depois do tempo de pausa, eu fiz o cortezinho, né, no cabelo molhado, como não ia mexer tanto no tamanho, era só as camadinhas que já fiz aí. Se a sua cliente não vai mexer muito no tamanho, mas a raiz dela está super cacheada, super cacheada, deixa pra cortar depois que o cabelo já estiver pranchado. Por quê? Porque a raiz você vai esticar ainda na pranchinha, né? Então, provavelmente, se você cortar antes de pranchar, depois que você pranchar, você vai precisar tirar alguma pontinha, que vai crescer ali no processo da pranchinha. Então, se o cabelo for super cacheado, deixa pra cortar depois de pranchar, tá bom? Então, se gostou, deixa aí o seu legal, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!